Música Música Vamos falar de coisa gostosa, gente? Vamos falar de coisa saborosa. Nós estamos aqui na dela e essa é a parte favorita pra mim, gente. A confeitaria, onde podemos saborear todos os tipos de brigadeiros, docinhos, tartalete, tortinha de limão, bolo no pote, gente. Hum, feito com aqueles ingredientes que você já conhece, confia, que são só os melhores com o sabor dela, que já é tradição, hein, gente? E olha, aqui tem um brigadeiro, hum, que ele é mega, ele é gigante, ele é maravilhoso. Se você não experimentou, vale a pena experimentar. Além de todas as tortas que você pede naquele sabor que você mais gosta. Seja de óleo, ninho com morango, ninho com nutella, ou seja, você escolhe e a dela faz pra você. Eu já escolhi o meu. Eu quero esse aqui, ó, o de óleo. Vou experimentar também o brigadeiro, que é mega. Obrigada. Olha só, gente, o tamanho desse brigadeiro aqui na dela é de arrasar, né? Hum, que delicioso. Gente, irresistível. Já separou minha torta? Vou levar minha torta e fica a dica pra você. Se você tem algum evento, ou até mesmo quer desfrutar de altíssima qualidade, vem pra cá. Vem na confeitaria da dela. Porque o que você quer, ou o que você precisa, na dela tem. E aí Legenda Adriana Zanotto